Quiz da novela Amor à Vida 10 perguntas dificílimas sobre a novela Amor à Vida. Teste seu conhecimento. Pergunta número 1. Qual é a melhor amiga da Paloma, personagem de Paola Oliveira? Alternativa A. Vermeriles? Alternativa B. Amariles? Alternativa C. Verderiles? Alternativa D. Azuriles? Pergunta número 2. Nome artístico da Márcia? Alternativa A. TT para choque e para lama? Alternativa B. TT para brisa e porta mala? Alternativa C. TT porta-luvas e porta mala? Alternativa D. TT capô de fusca? Pergunta número 3. Ação feita por Amariles em favor de seus amigos Nico e Heron? Alternativa A. Coração solidário? Alternativa B. Mente solidária? Alternativa C. Barriga solidária? Ou alternativa D. Capô de fusca solidário? Pergunta número 4. Principal vilão da trama? Alternativa A. Puss in books? Alternativa B. Garfield? Alternativa C. Tom? Alternativa D. Pellix? Pergunta número 5. Sobrenome da Patrícia na vida real? Agora peguei vocês. Alternativa A. Casa de Telco? Alternativa B. Casa de Toyn? Alternativa C. Casa de Val? Alternativa D. Casa de Gui? Pergunta número 6. Apelido carinhoso dado pela Márcia e Valdirene para o irmão do Bruno? Alternativa A. Curva de rio? Alternativa B. Despacho de encruzilhada? Alternativa C. Reparo de gambiarra? Alternativa D. Estorvo de caramujo? Pergunta número 7. Eu não sou burra, sou a inteligência pura. De quem esta frase? Alternativa A. Valdirene? Alternativa B. Persephone? Alternativa C. Astrogilda? Alternativa D. Paulinha? Pergunta número 8. O que você acha que o Félix vai dizer quando descobrir que o Mordomo está traçando sua mulher, Edith? Alternativa A. Você está despedido, criatura. Rua! Alternativa B. Salguinha santa ceia para ter um concorrente como você. Alternativa C. Vamos fazer um trio amoroso? Alternativa D. Agora é minha vez, bofe. Pergunta número 9. O que você acha que vai acontecer quando a Mariglis ganhar o bebê? Alternativa A. Os três vão viver felizes. Alternativa B. Ela vai se apegar à criança e vai pedir a guarda. Alternativa C. Ela vai se apaixonar por um deles e viver como um casal normal, sendo o terceiro excluído. Alternativa D. Ela vai morrer no quarto deixando a criança para o casal de gays. Pergunta número 10. Qual dessas possibilidades você acha que tem mais chance de acontecer na novela nos capítulos próximos ao final? Alternativa A. A Mariglis vai roubar o herão de Nico e este vai ter um relacionamento com o criatura. Alternativa B. Edith não vai se contentar se ligando do Félix com o mordomo e vai fazer ainda mais tirando a virgindade de Persephone. Nossa, viajei agora. Alternativa C. Baldirene vai conseguir traçar o Eike Batista e vai engravidar dele. Alternativa D. Nada demais. Como em novelas anteriores, algum personagem vai ser assassinado e vai ficar aquele suspense para descobrir quem matou o infeliz. Bom, é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho